Pequei o trem do amor Ai, Eruxala Na mala não levo a dor, não E nem cabe no trem Cantando e tocando eu vou Vou para o além E o anjo condutor, meu Deus É músico também Cantava e reggae Nayambing blues para você, meu rei Cantava e reggae Robbie vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora O nanã A alegria toda hora Eu sei que a semente já vai brotar Já sei Como é grande a vontade de cantar Eu sei The League Lies não vai negar The League Lies não vai negar Vou na Babilônia Vou na Babilônia Vou na Babilônia Ai, Eruxala Ai, Eruxala Na mala não levo a dor, não E nem cabe no trem Cantando e tocando eu vou Vou para o além E o anjo condutor E o anjo condutor Meu Deus É músico também Cantava e reggae Nayambing blues para você, meu rei Cantava e reggae Duas mãos O Anjo Rob vai ouvir mais uma vez O Anjo O Anjo O Anjo A Lies acar naividade de cantar Toda hora, ô naná, alegria toda hora, eu sei que a semente já vai brotar, já sei como é grande a vontade de cantar, eu sei, The League Lies não vai negar, The League Lies não vai negar.